Fala seu bundinho amassado, tudo bom? Você não vai saber onde é que eu tô, nem o que eu vim fazer. Primeiro eu vou te contar, porque você não quis atender eu falando que você no FaceTime. Vou te dar uma dica, vou deixar você vir um pedacinho assim, pra você tentar adivinhar onde seu pai tá e ir fazendo o que. Seu pai, tá num lugar irado. Vou botar bem pertinho pra você não poder ver. Eu vou te dar só uma dica, tô procurando onde é que é a melhor parte da dica. Hum, achei uma parte maneira pra te dar uma dica. Senão vai descobrir por essa parte. Depois eu mostro outra dica, ó, 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 ó. Sabe onde é que eu tô? Sabe o que eu tô fazendo? Não, outra dica. Você não merece não, porque você não comeu? Mas eu vou te dar outra dica. Hum, já sei. Deixa você ver o que tem aqui atrás, lá. Sabe o que é isso? Ó. Vou te mostrar só um pedacinho assim, ó. Bem devagar. É. Eita. Será que você descobriu? Vem, cabeção. E aí, filhão? Tô com saudade de você. Te amo muito. Mas tá chegando o dia das crianças. Quarta-feira. Tem tanta coisa irada pra eu te mostrar. Você vai se amarrar. Te amo, meu filho. Muito. Um beijo. Teu pai te ama demais, tá? Tô com saudade. Tchau. 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 Tchau.